A gravação com o Brian em Nova York deu tão certo que acabou em samba, ou em jazz, sem nem classificar. O fato é que trouxemos o gringo para o Brasil e gravamos o superclive para celebrar a parceria. Aliás, o nosso foco agora é todo aqui. Ganhamos a data para fazer o Maracanazinho, dia 16 de maio de 2014. E o pior é que ninguém acreditava que isso poderia mudar. Já de olho no DVD Sorriso Eu Gosto ao vivo no Maracanazinho e com uma outra data na agenda, começamos a fazer barulho na internet. Mas a vida é como futebol, uma caixinha de surpresas. E a tão esperada Copa do Mundo deu um drible na gente. A mudança de data foi tensa, receber a notícia foi um dia tenso, uma hora tensa. Foi tudo muito difícil porque todo o planejamento estava se encaminhando perfeitamente, na mais perfeita ordem, já com a correria e a demanda que esse tipo de evento tem. Quando o Moza falou aqui que tinha esse complicador da FIFA embargar o Maracanazinho, isso aí foi uma situação completamente inesperada. E todo mundo, tipo, um olho para a cara do outro. Automaticamente eu já comecei a abrir calendário, já comecei a pensar, tá, se não pode essa data, qual data seria. Isso tudo foi bem traumático, assim, nesse princípio da reunião. Mas na minha cabeça, apesar de toda a problemática de você remodelar um projeto, você modificar uma data, eu vi para depois da Copa uma possibilidade de, pô, agora os caras vão embora e a gente vai seguir o nosso trabalho da melhor forma possível. Crise é para matar no peito e não passar a bola. Nosso público não tem nada a ver com isso. E lá vamos nós arrumar um outro lugar para estrear a nova turnê. Uma boa notícia para aliviar é que as novas canções estavam nascendo. Uma que chegou para a gente trazendo muita alegria foi Lua de Mel. Essa melodia eu fiz e mandei para o Valtinho, mas, assim, era para mandar para o projeto de sorriso, mas eu não estava sentindo muita firmeza na melodia, sabe? Ele queria mexer. Eu queria mexer, eu achava que não era, porque ficava muito tempo num acorde só, essas coisas, eu falei, pô, não sei se vai rolar essa parada. Mas eu sempre acreditei na melodia, isso é o mais louco, assim, que ele tinha dúvida, ele queria mexer, mudar. Eu falei, cara, isso aqui é sorriso maroto. Daí, eu tenho uma curiosidade na questão da melodia, eu acho que ela vinha, ela era mais cansada, você deu uma pausa, ela era... Isso me incomodava, entendeu? Porque eu ia direto, eu ia embora. Eu ia embora, eu ia embora. Mas com as ruas, vamos para uma lua de inverno, vai sair o meu pai chorar. Aí, aí esse maluco aqui falou, pô, mas não é aquela música, não? Essa vai para o DVD, bora ensaiar? Eu cheguei até fazer as malas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra que esse eu sei que a gente ainda se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho plano pra reacender a nossa chama Minhas malas estão prontas, mas também tem roupas suas A maré está a nosso favor Conseguimos manter a data de estreia da turnê para o City Bank Hall e adiamos a gravação do DVD no Maracanazinho Vai ser bom esse tempo pra melhorar cada detalhe e chegar arrebentando na gravação O show tá pronto, mas na hora de adaptar o palco tem sempre aquela surpresinha, né? Sem emoção não tem graça Eu tô muito, muito otimista, assim, eu acho que vai ser um grande resultado Eu acho que o Flávio não tá rolando Eu tô muito, muito otimista, assim, eu acho que vai ser um grande resultado Eu tô muito, muito otimista, assim, eu acho que vai ser um grande resultado Eu tô muito, muito otimista, assim, eu acho que vai ser um grande resultado Eu tô muito, muito otimista, assim, eu acho que vai ser um grande resultado Eu tô muito, muito otimista, assim, eu acho que vai ser um grande resultado Eu tô muito, muito otimista, assim, eu acho que vai ser um grande resultado